O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, nadanzinho falando de amor Quero dizer que eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Salve o Zantane, bebê! Você sempre ruim, você se fileta Oh, 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 oh Gave a favor, sou uma laçinha Oh, 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 oh Venci uma lafada de briseiro Vai! Você sempre ruim, você se fileta Cheguei na balada e vou tocar piseiro E vou tomar cachaça, caí no desmandeiro E hoje não tem hora pra chegar em casa Saí de manhã cedo, volta de madrugada Cheguei na balada e vou tocar piseiro E vou tomar cachaça, caí no desmandeiro E hoje não tem hora pra chegar em casa Saí de manhã cedo, volta de madrugada Morena linda, do cabelo cacheado, piscina o umbigo Corpo tatuado, tu faz do jeito que o vaqueiro gosta Vem cá de frente, vem cá de costas Morena linda, do cabelo cacheado, piscina o umbigo Corpo tatuado, tu faz do jeito que o vaqueiro gosta Vem cá de frente, vem cá de costas Cheguei na balada e vou socar piseiro E vou tomar cachaça, caindo desmandeiro E hoje não tem hora pra chegar em casa, sair de manhã cedo Volta de madrugada, cheguei na balada e vou socar piseiro E vou tomar cachaça, caindo desmandeiro E hoje não tem hora pra chegar em casa, sair de manhã cedo Volta de madrugada Morena linda, do cabelo cacheado, piscina o umbigo Corpo tatuado, tu faz do jeito que o vaqueiro gosta Vem cá de frente, vem cá de costas Morena linda, do cabelo cacheado, piscina o umbigo Corpo tatuado, tu faz do jeito que o vaqueiro gosta Vem cá de frente, vem cá de costas Busa daqui PCwormo Lama linda, do cabelo cacheado He deu meu bebe certainly Não tem hora pra chegar em casa, vai dar para chegar em casa Busa daqui Luc Simon Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu DJ WM E aí DJ Gem Que é o mando aqui na fã Se quiser exclusividade É só na LF Funk Eu nasco o pé na areia No bairro de sol Eu tomando cerveja Vou ler futebol Boção de camarão E iguarias E toque de limão Taipirinha Eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um Pra mim você ter brancha E se eu cansar do jet Eu vou sacar da lancha Todo fim de semana Revezar na marina Ritmo brasileiro Teste em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se faltar Nóis vai buscar Nóis vai buscar Nóis vai buscar Deixe eles falar Vou dar tchau Pro fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Que nunca falte dinheiro Se faltar Nóis vai buscar Deixe eles falar Vou dar tchau Pro fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar E bem na sexta-feira Paulinho me ligou Não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo Sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas No pedal da Panamera Eu fui convocado E os bigode vai tá lá Me veio uma dose de roi a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado Os cordão no pescoço Me deixa mais riposo Bigode grosso e favelado Chutando areia Eu vou descalço Olha a sereio bronzeado É, essa escolha a dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens Mestiçados, olhos claros E se tiver solteiro Eu chamo ela pra sair Monta na garupa Garupa, doida de espirro Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne e passa Quarenta grau Só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa Cai fora Limão Mil motivos pra sorrir E nada Vai chorar Vai chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas foi levando tudo o que passou Olha a morena Tá do tamanho da morena Corpo brasileiro Rebolado sensual Nunca imaginei Fora do normal Minha linda Mas que abre a prima E que monaliza Para a via Dona da marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce um mais brama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Vejo o cara na mesa E no repertório é arte popular Cês tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofaqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carnes pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ GEM Quer mandar aqui na voz Só um baixinho Pra não acordar o papai dele Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer E Pandora E escândalo pelo corpo todo E olha com quem a partir da cidade foi se envolver Com quem a partir da cidade foi se envolver E pra você não esquecer É mais um ano LP Carboisão Cheirosão De batom De couro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço Tô boyzão Cheirosão Cheirosão De cordão De ouro Ela se apaixonou Entra na descenda Vai me surpreende Mostra o que cê faz Que eu te levo ao céu Deixa tudo em roupa E o melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu Entra na descenda Vai me surpreende Mostra o que cê faz Que eu te levo ao céu Deixa tudo em alfio E o melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu Rec, rec, rec Rec, rec, rec Rec, rec, rec É o barulho da minha descenda Rec, rec, rec Rec, rec, rec Rec, rec, rec É o barulho da minha descenda Tô baixinho Pra não acordar o papai dele Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer E Pandora Escandal pelo corpo todo E olha com quem a parte da cidade foi se envolver Com quem a parte da cidade foi se envolver E pra você não esquecer É o Fafá Vai Tô boizão Cheirosão De cordão De ouro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço Tô boizão Cheirosão De batom De couro Ela se apaixonou Entra na descenda Vai me surpreende Mostra o que cê faz Que eu te levo ao céu Deixa tudo em alfio Melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu Entra na descenda Vai me surpreende Mostra o que cê faz Que eu te levo ao céu Deixa tudo em alfio Melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu Rec, rec, rec Rec, rec, rec Rec, rec, rec É o barulho da minha descenda Rec, rec, rec Rec, rec, rec Rec, rec, rec É o barulho da minha descenda Essa moda Tem sentimentos mais Procura-se Um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se Uma resposta Pro te amo depois Boa noite Que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que O seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Dedo batendo na tela Foto aleatório E áudio chegando Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do seu digitando Dedo batendo na tela Foto aleatório E áudio chegando Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que O seu online O seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Dedo batendo na tela Foto aleatório Foto aleatório Eu tô com saudade 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 Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegado As arqueirinhas tudo beba, já tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada O nome do Aras, milionário É o vaqueiro do Brasil Caramba, já tá sem pegar no som Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você comendo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu 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 Mas amizade, amizade, amizade E eu fiz de um razão de barulho Vai a noite, vem de eu aqui pensando Um cigarro atrás do outro, eu fumo sem parar Na janela eu vejo o trânsito congestionando No meu peito o coração parece buzinar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você comendo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu 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 Pegar mais perto, vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Pegar mais perto, vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Pegar mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Primeiro não te deixar infusir na hora errada Mas se quer amor Mas se quer amor Tá a fim de um romance, compra livre Se tem felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Minha intenção é só te quero nada além de Chega perto de mim Deixa eu te falar uma coisa no ouvido Sabe por que tu me deixa fraco A atenção que cê dá Vou fazer tu Calma, tô quase encontrando o caminho Calma, tô quase encontrando o caminho Calma, tô quase encontrando o caminho Certo beans Calma, tô quase encontrando o caminho Calma, tô quase encontrando o caminho Perluio Calma, tá a fim de um romance, slip Mas se quer amor Tá afim de um avanço, compra livre Se viver, se dá livre, viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei vir a noite, vir a copa Mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vir a copa Mal cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Essa aqui eu sinto também diferente Puxa daí que eu empurro daqui, banda Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que eu sei Que eu sei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Isso aqui eu vou mandar especialmente pra minha mãe Cadê minha mãe? Você pra mim Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renascer E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu sei Que eu sei Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso Bem marcado em cartas de taru Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Sem todo o destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Esse amor Estava escrito nas estrelas Tava assim Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai Da época do fofo e da fofa Isso é lauana pra do raiz Eu falei raiz Cata isso aqui comigo, Goiara Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancar Quem sabe essa canta lá em cima Que eu quero ouvir, vem Sobre a mesa Que eu quero ouvir, vem Que eu quero ouvir, vem Que eu quero ouvir, vem Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Tu vai tomar Sem parar Tu vai tomar Sem parar Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Manda parede Pó que pó Manda parede Pó que pó Que pó Que pó Que pó Que pó Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá novinho Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Pede com maldade Toma pó que pó Vagia com maldade Vagia que tem no seu beijo Fala comigo Vagia com maldade Qual é seu desejo Já vi essa cena na vida A gente mora A gente mora Vê a fumaça Fala com maldade Vem na galha Põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de racha Na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa bala Vá ver se eu vou acordar Toda fumaça Do meu pulmão Jogo pro ar Que ativou Joga pra cima Ela Lobo tá no salto Preta no pique Da isa Não vou manchando Põe um manchão É assim Realmente no meu dedo mendim Sempre travado Mas não tem a menlinha Não é ficção Nego não é jibi Pego a Gucci Não cabe de Pra me zibir A BM Faibir Ela goza Quer mim O desejo dela é isso Vagia atrás dessa grana Que veio do fecho Vagia com a magia Que tem no seu beijo Fala comigo Vagia qual é seu desejo Fala comigo Vagia qual é seu desejo Qual é o seu desejo Desejo Tese da cor LP Tubarão Falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não Não tá o mel Só copa unhas Vodka de sabor E as perversa de Fivela e chapéu Rai Lucão O Sonzão E o Sufilme Pretão E elas na carroceria Bate a bunda no chão Rai Lucão E o Sonzão E o Sufilme Pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz Ela movimenta No pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando Ela roçando Na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta No pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando Ela roçando Na filela O pau torando E eu pegando Ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela e me No palcão do Bará Olê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não Tá o mel Só copa unhas Vodka De sabor E as Perversa De filela E chapéu Rai Lucão E o Sonzão Em Sufilme Pretão Elas na carroceria Bate a bunda No chão Rai Lucão E o Sonzão E o Sufilme Pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz Ela movimenta No pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando Ela roçando Na filela O pau torando E eu pegando Ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta No pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando Ela roçando Na filela O pau torando E eu pegando Ela O pau torando Dentro da Rai Luz LV LV No balcão Tuts, Tuts Tuts, Tuts Pra cima Bora Tuts, Tuts Tuts Tuts, Tuts Tuts, Tuts 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 Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pra senhar do interior, só vai tocar friseiro Quando as minas ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pra senhar do interior, só vai tocar friseiro Quando as minas ficam doidas, vai rolar o desmantelo I'll settle for the cost of you I'll miss you more than life And if you can't be next to me Your memory is ecstasy I'll miss you more than life I'll miss you more Salve o Santana, hein, bebê Rapizeiro aí, ó Segundo! Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Não tô nem homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou Mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é muito pra lá Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro Entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Não tô nem homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão, e saindo do paláculo Olha o piseiro, olha o piseiro, vai! Olha o piseiro, olha o piseiro, vai! Seja bem-vindo ao nosso show! Diga! Quando mando uma mensagem, você não responde Pelos bares da cidade, você se esconde Ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vejo seus papos, passe a recaída Não te ligo de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando bate a recaída, no meu peito some Um alívio imediato, grito o teu nome O teu sorriso, alívio, me consome Era eu, e era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida Era eu, e era eu Que te ama de verdade Você é minha verdade Era eu, e era eu Ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vejo seus papos, passe a recaída Não te ligo de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando bate a recaída, no meu peito some Um alívio imediato, grito o teu nome O teu sorriso, alívio, me consome E era eu, e era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida E era eu, e era eu Que te ama de verdade E você é minha metade Oh, oh, oh Oh, meu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh